Nós temos descobriu o inimigo e sobrevivente! Juntos, 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 Juntos! O inimigo aproxima. Estamos em meio. Empresa! Tentos, Juntos! Eles vão saber! Com certeza! Muita flecha de fogo ali! Muita flecha de fogo ali! Ele iria estar atirando ali, mas... Se eles querem atirar ali, ele iria atirar ali, né? Vez! 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 Eu quero ir aqui! Vez! 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 Beleza! Vez! Vez! Esta vez! 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 As escadas estão relativamente seguras já. Boa! Eu acho que também, né? Ninguém vai subir. A treta mesmo vai ser aqui embaixo. E a gente vai ficar atirando em cima deles aí. Na sursa. Vai dar tudo certo. Fiquei todo mundo, se puder atire ali. Fiquei todo mundo, se puder atire ali. Fiquei todo mundo! 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 O que vocês quiserem, atira para matar. Então, manda ver. Então, manda ver. Galerinha aqui querendo vazar do negócio que pegue fogo. Visite! 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 Escolhido por ordem! O Zimbabweiro! O Zimbabweiro! Os inimigos estão destruídos! O Zimbabweiro! O Zimbabweiro! O Zimbabweiro está nas paredes! Vá! 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 Aps marcente! Coloque o cavalo, Spearman! Frega! Frega o cavalo! Frega o cavalo no meio, não sei porquê, né? Frega o cavalo! Frega o cavalo! Frega o cavalo! Joplin! Frega o cavalo! Frega o cavalo! Arte! Frega o cavalo! Frega o cavalo! A fortaleza o Brasil! Deve fazer contra as pessoas! Como o Brasil se torna? Eu acho que está bem, cara. Está balanceado, considerando que é o exército inteiro deles contra as 5 unidades, eu diria que está bem. E ainda, levando alguns tiros. O triste foi ter perdido as tuas ali. Ajuda bastante. Ainda mais aqui, tirando ali no meio, seria bom. Ajuda! Espere! Vá! Se... Fechado! Espere! Ele é um diretor! Vê?! Está enganando os inimigos! Ele não quer! Fale-se! Fale-se! Fale-se, cara! Não tem sido que fugir do inimigo! Isso é maluco! Era um pouco mais de futebol. O que é a futebol? A Coisa do Cair! O Cair! O Cair! O Cair! O Cair! A Coisa do Cair! A Coisa do Cair! O Cair! A Coisa do Cair! A Coisa do Cair! Vá! 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 A unidade inteira pereceu! As defesas devem manter! Isso é para o envio do inimigo! Vá! 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 Osmar! Faz! Osmar! Ainda que você tem! Ainda que você tem! Ainda que você tem! Ainda que você tem! Faça a chance! Ainda que você tem! Ainda que você tem! O cavaleiro de Carasca Ainda que você tem! Os inimigos estão indo! Cá, recua aí. Deu um charge, né? Bom, estão começando a recuar. Começando a dar aquele efeito dominante. Parece uma bala, né? Camava aí, puff. Bastard! Craster! Cavalry! Retendem-se! Cá, recua! Vê? Eles fugiram antes da nossa força! Vamos lá! Cá, recua! Cá, recua! Telo rio! E pula ali, ó, de novo. Opa, tem uma galera que desistiu de vez. Ruscar do rei. Será que é do rei mesmo? Mas se for, quer dizer que o comandante tem que estar aqui no meio. Nossa, eles têm muita massa. Ó, cavalo quase morrendo já. É uma rota. Os guerreiros vão afastar a batalha. Não, 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 não. Vem como o vento. Vem como o vento. Vem como o vento. Vem como o vento. Eu tenho que fazer isso, cara! Eu não consigo matar ele! Apenas ele! Continua a correr, seus coelhantes! Vem! Vamos! 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 Aleluia! Tentando-se! Atravante-se! Você está atrapalhando! Eu não vou perder! Eu tenho medo de fazer o mesmo caminho! Eu tenho medo de ele. Eu tenho medo de ele. Meu filho, você está atrapalhando! Eu tenho medo de ele. Eu tenho medo de ele. Alguém vai ser matado! Tudo certo! Vamos lá descansar nossos arremateis! Ligue-lo! Vê? Eles fugiram antes da nossa força! Horseman! Desenvolve suas mãos! Fique-se! Vem me atingir! Ative! Horseman! Forme as defenso! Spearman! Corre! Nosso inimigo foi morto! Esqueça-os! O poder do rei voltou! O poder do rei voltou! Vamos ver se mata! A gente vai derrubar! A gente vai derrubar! A gente vai derrubar! A gente vai derrubar! O poder do rei voltou! O poder do rei voltou! A gente vai derrubar! Glória, Plane! A gente vai derrubar! Ele vai derrubar! Ative! O poder do rei voltou! Esqueça-os! O poder do rei voltou! A gente vai derrubar! A gente vai derrubar! A gente vai derrubar! O poder do rei voltou! Vem rei voltou! Apenas o caminho! Eu estou fazendo isso! Apenas por Odin! Apenas as minhas! Eu estou fazendo isso! Vá! Alguém! Alguém! Eu estou fazendo isso! Apenas as minhas! Alguém! Alguém! Eu quero perder, deixa eu ver, esse daqui, ó, tá fugindo, então ele vai entrar na tona de volta. Aquela bateria básica nas costas. Quebra-tua? Atenção com o combinado, reserve Baby, para vocêarius. Quebra-tua? II sinto da flowing desigualdade. Onde está aolda? Ajunga-te- Sacrétie! Mas queira-jul do que a tu�� behô? A publication a jantar-tacular. Nosso caso... Eu quero o que eu estou aqui. Ou o que eu estou aqui? Mas eu posso! Eu não posso ver. Eles estão livres antes de nos atingir. Os cara foram roubados. Eles estão vivendo o campo. Arredo! Não vejam os caras! Arredo! Estou conduzindo o dos juízes! Arredo! 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 Crewecho, rastro! Arredo! 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 Criat! Vá fora dele! Sabe que você não vai fugir. Com o ar fugindo, talvez fique mais fácil fazer os outros fugirem. Fique aí, fique aí! Guardo de novo, guardo de novo. Vá lá, vá lá! Ae, rapaz! Ae, rapaz! O inimigo morreu. O geral, o que morreu! O seguinte... O colégio! Faz que o que ele vai fugir! aqui. Disponível! Que sofreram, sofreram, hein? Que sofreram, sofreram. Certo, perdi dois arqueiros, que acho que foram completamente erradicados. Três e um cabalo. Três arqueiros e um cabalo, tá? Sobrou, nossa, um carinha. Dois agora, né? Porque fez o generalzinho. Hum... Eita, mãe. Sabia. Uma noiva digna, na fina. O que ela faz? Comando, furou e lealdade. Parece bom. Rigorosa. É a benção. Por favor de guiar, tá zoado, né? Porque eu tô perdendo coisa, então... Menos ordem pública, tem deslealdade. Olaf. Olaf, Olaf... Ele perdeu, acho que ele perdeu a propriedade dele, hein? Deve ter sido isso. Dados. É. Ele devia ter uma propriedade ali, onde foi... Coisado, mas tudo bem. Boa sorte, Olaf. Personagem... Habilidade pra escolher. General. Hum... Ah, o general que fez aquela tretona, né? Tá. Hum... Posição de unidade, 100% é bom, hein? Ele perdeu, acho que, dois ou três arqueiros. Três e um cavalo. Tem impulso aí. Três e um cavalo. Três e dois arqueiros. Três e dois arqueiros estão voando. Vão esforçar. Vão esforçar. Três e dois arqueiros. O X1 não tem nem chance. Era um rei. Foi, foi, foi boas fudas. Reloque em nós. As armas vão poder. Por glória! Certo. Vamos lá. Você pode confiar em nós. Ficou e querido. A força militar está sofrendo desgaste. Está nevando. Vamos se livrar disso. Minhas guerreiras estão prontos. Acredito. Beleza. A facção está consumindo mais alimentos do que produz. Isso aqui é um negócio especial. Há vários bagulho especial por aqui, né? Tá. Eu preciso de comida, cara. O que gera comida? Não sei. Ali atrás eu acho que gerava. Onde eu perdi, né? Então... Tenso. Bem, bem tenso. Você pode confiar em nós. Hum... Você pode confiar em nós. Hum... O que você não for também. Pode ser que ele vá e pegue outra coisa. Ah... Que delícia, cara. Não é... E aí, recuperou comida? Não exatamente. Ah... Fazer o que? Nós servimos até o final! Nós vamos ver, destro! Para a guerra nós vamos. Vamos ver, destro! Aqui embaixo. Ah, é algum lado. Está dando sopa. É o que? Dá pra ver aqui? Não consigo notar o que é. Vamos ocupar, vamos ver se vai. Droga, era totalmente industrial. Podia ter pilhado, mas beleza. Só vai dar desordem pública. Maravilha. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Prontos para a batalha. Certo! Marcha! Vamos lá! O sangue do inimigo vai fluir. Vamos ver isso. Queimou esse bagulho? Estravou um pouco. Nosso inimigo vai fluir. Nosso inimigo vai fluir. Bom trabalho! Você pode confiar em nós. Vamos lá! Nós pedimos seu serviço. Fiquei com você! Fiquei com você! Pode ser que eu consiga tomar um negócio de comida e restaurar a produção toda. Pode ser. E aí ninguém passa fome nesse turno. Vamos ver? Fiquei com você! 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 developed arms! Vamos lá! Fiquei com você! O que é isso? Estão fugindo! O inimigo se aproxima. Não, não se aproxima não. O inimigo se afasta. Os meus caras aí atacando... Ah! Atacando fogo ali na zoeira. Apenas dois cavalos ali. Sendo que tem matagal. Eu não tenho lanceiros. Isso pode ser problemático. Não, né? Posso bater de frente com os cavalos dele e com os meus. E depois a gente corta tudo com os machado. Mas é tudo certo. Caralho! Apenas eles do seu conhecimento! Caralho! 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 Caralho como o vinho! Caralho! 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 Fredana! Flávio! Apenas o inimigo! Apenas o inimigo! Apenas o inimigo! O general está sob ataca! Vê? Eles fugiram antes da nossa força! Um homem de Tumptaila e corre! Os colegas! Apenas o inimigo! Apenas o inimigo! Apenas! Apenas o inimigo! Apenas o inimigo! Apenas! Apenas! Eles levaram o Tiard, não é bom. Bolman, derrubar os cavalos! Cavalho, cavalo, cavalo! Nossos homens corrigem do inimigo! Isso é maluco! Maluco! A batalha! Especialmente o quebrou! A batalha! Ortalha! Por favor! Uma batalha! Uma batalha! Encontre os cavalos! Excite! Ortalha! Com a velocidade de volta! Certo! É uma batalha! A gente não pode me enxergar. Os monelos não foram mortos. Eles estão deixando o campo. Os monelos, os monelos, os monelos. Os monelos, os monelos, os monelos! Os monelos, os monelos, os monelos! Os monelos, os monelos, os monelos, os monelos! Os monelos, os monelos! Os monelos! Os monelos, os monelos! Os monelos! Os monelos! O general está morto! Os monelos! Mas as flechas já estão punindo ali, os que sobraram, muito bom, muito bom mesmo. A batalha está se tornando em nosso favor. É, eles não vão aguentar a flecha do que estão levando, né? A bilada sem tamanho. E aí, desse lado aqui, já era, né? Basicamente, só ir para o lado que a gente perdeu e fazer a liga. Jogando meu avião. A flecha de volta! 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 Os homens corrigem do inimigo! Isso é maluco! É um grande lugar! Vê! Eles fugam antes de nosso poder! Por outro lado a gente, não o enloucoinho. Stefan! Estou fechando dele! É um grande lugar! Nós ganhamos a flecha de volta! Jogando eles direitos! Outro! Isso 일ame são as malhas! São que as flechas de volta! Vamos para os anelarmos. Vem para a caisinha! Ativem os armazones! Não obedecem seus alunos! Agora, vamos atrasar uma vez! O que é isso? Então, o pessoal vai ficar xiliposo de novo. Dados. Tá. Vou me livrar de alguns aí. Tá, meu filho. Isso é muito chato. Tô. Não, tem outro cara aqui. Certo. Estrutura precisa de reparos. Repara. Repara aí também. Cezinha. Tá enchendo. Não vamos passar fome. Tem atrito, né? Mas fazer o que esse cara aqui não tem o que fazer? Aqui atrito? Será que foi por falta de comida? Talvez, hein? Talvez. É. Então vamos desertando porque não consegue sustentar. Realmente um turno aí de atrito zoado. E aqui também. Tá. Revoltas possíveis? Não, sempre tem, mas... Não sei o que eu faço. Upgrade infopestação, né? Tem alguns pra fazer, então faz aí. O que tem aqui? Grana nós tem, né? Todo o resto aqui não, mas grana nós tem. Ordem pública e comida que tá foda. Aqui tá menos dois. Não vou fazer um negócio que vai aumentar ainda mais a desordem pública. Pelo menos não ainda. Tá, ali eu acho que eu vou ser atacado. Fora isso, todo mundo que podia fazer movimento, o que Leite já fez, né? Perdi dois cavalos, se eu não me engano. Tenho pra fazer? Não tenho. Não foi aqui não. Tem o cara do machado. O cara dos... Vai ter um. Um Zé. Um, um. Um. Vai querer ficar pegando coisa, né? Então, vamos lá. Então, habilidade, corpo a corpo, unidade de fronteira, espada e machado. Esse cara é bom. Esse cara é bom. O cara é bom. Sir, até o fim. Você pode relá-lo ou não. Você pode relá-lo ou não. Eu não vou encher o exército. Então, faz sentido juntar o máximo possível, senão é só pra ter mais gente. Sobra um. Um de comida positiva. Muito bom. E... Vai. Vai ser que você não fez nada. Foi justamente por isso que eu mandei esse cara pra cá, pra não acontecer isso. Eu espero que não tenha destruído mais comida. Nossa, o Watt Moringas ainda existe. Resgastos, soldados perdidos... É. Destruíram minha comida. Fio da mãe. Estrutura danificada. Lindo, lindo. Era isso que eu precisava, né? Danificar as fazendas. Perfeito. Escriba... Fardo da... Bom, eventualmente vai ficar mais um pouco de furor. O sangue de sangue vai fluir! General Governancio. E Fazendeiro. Mano, quem é esse cara? Fazendeiro, governante... Ele está querendo liderar o exército. Inteligente, comerciante... Marcelo! Substituí o cara, vamos ver. Dinheiro, custo de recrutamento... Esses bônus de recrutamento são bem zoados. Tá, vai, pega esse cara. A esposa, ela faz o que? Não acredita, mas o furor é boa. O sangue vai fluir. Agora, vai... Nós temos que ir. Você vai ter perdas! Tem... Eimund. Eimund e Tamauz. Vamos tentar... Garantir a maldade. Menos um de influência? Nem fudendo! Tortura aí! Se ele ficar ruim, eu mato! Tá. Daqui... Ele alcança o quê? Não muita coisa. Você vai ter perdas! Você vai ter perdas! Você vai ter perdas! Apenas! Apenas! Tira ordem pública não é muito legal, né? Então... Alimento, produção... Boa! Vamos ver isso! Próximo turno a gente tá cheio. Eu não sei. Eu acho que ele não vai poder capturar nada nesse turno. Então... Tá tranquilo. Tá favorável. E... Deixa eu ver... Um exército pode vir pra cá. Vamos ver isso! Apenas eles! Apenas! Um exército de Odin! Um exército! Ó... O rei daqui tá melhorando! Bom de ordem pública e tal... boa! O que é isso aqui? Uh, mina de prata! Deve dar uma boa grana, né? Dá uma boa grana! A 720 só mina. Completar o nosso serviço! Para o Alfa! Nós vamos lhe trazer glória! Nós vamos lutar! Nossos inimigos vão sofrer! Coloque-os! Para o antigo! Nossos inimigos vão sofrer! Nossos inimigos vão sofrer! Nossos inimigos vão sofrer! Nossos inimigos vão sofrer! Glória e glória! Em ordem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está mal! Você está mal! Você está mal e está sofrendo desgaste ainda por falta de comida! Uma coisa aqui... Esse cara... Não tem guarnição, né? Aqueles negócios bem lixo! Eu acho que dá para fazer o ataque! Vamos ver! Agora! Pegue-os! 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 Você pode confiar em mim! Nós vamos trazer medo! Eu vou deixar ele ali, porque ele pode sair de lá e não recuperar a vida! Que nem esses caras aqui! Por quê? Porque não tem comida ali! Aqui tem! Então aguenta um turno aí e recupera um pouco mais as tropas! Nós vamos servir para o outro! Aplausos e glória! Vamos lá! Para o antigo pai! Minha honra aumenta! Você pode confiar em nós! Tchau! Aplausos e glória! Ok! Próximo turno, pessoal! A gente vai liberar as catapultas, hein? Primeira vez que a gente vai ter Sige weapon! Ixi! Está vindo mais exército! É! Saber que ele ia vir para recapturar e fez Sige só! Por que Sige, cara? Não tem muralha! Não tem nada! O que você quer fazer com Sige, criatura? Está querendo fazer graça, né? Bom, se ele quer esperar eu posso mandar outro exército lá só para ficar mais fácil ainda. A maquinação. Rumores de vingança. Né? Nosso inimigo irá caer! Nosso inimigo irá caer! Nosso inimigo irá caer! Também é uma alternativa! Hum... Será que ele vai ficar espamando ações negativas contra mim? Talvez, hein? Talvez! Mas eu não posso substituir ele, porque ele está no meio da Sige. Você pode refletir em nós! Traga a morte! Eu tenho! Nosso inimigo irá cair. Nós pedimos nosso serviço. Tidhard! Em nome de Odin! Tidhard! Nós pedimos nosso serviço. Sem delay! Vamos ver isso! Esses caras aqui, né? Estavam dormindo ali, mas agora eu acho que não vai ter mais necessidade. Então, só voltar a ativa. Né? Também pode descendo aí para a defesa. Para a vitória! E você está livre! O sangue vai fluir! O sangue vai fluir! Espeche eles! Arrugue seu sangue! Seu sangue! Eu acho que vou ser atacado aqui e vou ter que recuar, mas tudo bem. Para o antigo! Fistbol! Eu tenho conseguido um maior rank! Você pode confiar em nós. Sim! Se você quiser um ataque! Se você quiser um ataque e um ataque. Uma maioria de nós. Nós pagamos. Nos serviços. Ah! O sangue do inimigo vai flutuar! Para a glória! Eu vou derrubar! Eu vou derrubar! Sim, sim! Você está preparado? Não tenho pressional . Vou derrubar! Resetou. General. É o cara da lança! Então, é o cara da lança. Mega porradeiro. E não, 43, 20. Não! O atos... ...minorar rumores ou desafiar. Minorar rumores. O que deu? Expansão de midi. Midi vira um vassalo irlandês menor. Huh. Tá. Grana ali é infinita, praticamente. Eu não preciso mais me preocupar com nada relacionado a dinheiro, mas uma solução que dá dinheiro sempre é bem-vinda, até porque a gente pode acabar subornando as facções para fazer o que a gente quer mais pra frente. Você pode confiar em nós! Escolha-os! Londra e Glória! Irmã! Eu vou achar que vocês vão conseguir todo um lado de vocês! Irmã de Arosprém! Irmã de Arosprém! É o teu padre! Irmã de Arosprém! Já veio aqui, ó, matou Não era você que era vingativo, filho? Você Era você Vingativo Tenta me sabotar Ó, meu filho Eu achei bacana Pra caramba, né, o fato de você É um cara bom É um cara da hora e tal Mas História de vingativo aí É só confirmar Eimund Acho que é mais fácil de ir por aqui Canturar, ó, casado com uma bela esposa Pinar, ajudar o assassino Morto O morto, né, tá, dá dinheiro aí Já acha outro Ficador, furajador De cor pra cor Pra espada e tudo mais Resumo de comando Hum Não, hein, não Pega esse cara aí Nos fãs vão sofrer Mas Beleza O que é que é que é que é o fim? Não é que é que é o fim? Então aqui a gente já limpou Ali em cima está praticamente terminado Né, se pá tem a outra facção ali Pra gente atacando Mas a princípio está Tudo terminado aqui Atenção Atenção! Nós vamos ver isso! Ele nos espera! É difícil! Vem agora! Eu tenho conseguido um maior rank! Você pode confiar ou não! Sim, sim! Atenção! Tudo consertado! Ainda deu uma graninha positiva! Graninha não! Comida positiva! Esse cara aqui não merece viver! O sucesso é recompensado! É possível! Será que os grades estão rolando? Temos mais uma cara aqui! Não! 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 Todos os inimigos devem ser fechados. Vamos agora! O mar se espera! Não vai encher nada, infelizmente. Tá, falta uma cidadezinha ali em cima. Tem o Olaf que está descendo, temos... Cara, está indo para lá, tem esse exército aqui, na zoeira. Glória e glória! Em nome de Odin! Hum... Bom, espera aí. Vamos agradecer o nosso serviço! Minhas habilidades estão crescendo! O inimigo está crescendo! Mãe avançado! Chegou! Qualquer brilho! Fique aqui! Ele está no nosso inimigo. Você perdeu! Espere! Ele tem um inimigo. Ele está no nosso inimigo. É chato! Como ele está no nosso inimigo? Você pode ver! Eu sou o inimigo. Olaf! 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 Retire, guerreiros! Os inimigos vão caer! Vem! Esqueça-los! O inimigo do Blood Wolf! Vence ele aqui. Temos muitas guardiações de Baum. Não quero fazer indústria. Falei aqui. Onde é que é isso? Com o cara aqui. Daqui a pouco ele vai sair. Quem está o personagem 7? Não. Ele já esteve melhor. O próximo turno eu acho que vou pegar... E vou perguntar de novo. Esse é o caso de esse negócio. Se ele quiser, eu até aceito, né? A gente estabiliza aí o reino e depois faz um ataque depois final para acabar com o restante deles. É porque está com muita desordem pública nas terras que eu peguei mais recentemente. A gente está tendo um pouco de atrito, né? Porque a gente está na neve aí. Estruturas construídas. Olha aqui rapidão, né? Vamos ver, gasta dinheiro, mas eu não preciso mais de dinheiro. Você pode confiar em nós. Tá, estamos quase ali, ó. Uns três turnos, sério? Longships, ai. Estamos a fazer o ataque logo, logo. Vigar para a guerra. Nós pedimos nosso serviço. O exército chegando. Talvez seja interessante já chegar ali perto, né? Para imobilizar um pouco ele. Nós somos meninos, não de Deus. Eu tenho! Aqui é especial, hein? Salão da guilda, menos 100, menos 2. Nós somos meninos, não de Deus. Muitos dois para o inimigo. Masa, masa! O que é o inimigo de Madre? Meu poder aumenta. O sangue dos adversários, não. Nossa senhora! Nossa senhora! Ah, nossa senhora! É isso aí. Certeza que eu peguei uma... Nossa, quantos states. Pronto, pega essas porcaria aí e faz de conta que é útil. Preciso de outro ferreiro. Não tem um aqui perto, não? Tem. Ué. Inútil. Quebra aí. Você pode nos atingir. Pega a morte. Nós vamos ver o nosso barco. Vamos lá. Os inimigos vão atingir. Nós nos pedimos, senhor. Lá em baixo, você... Aqui. Nós vamos ver isso. O inimigo vai fluir. O inimigo vai fluir. Você pode se ligar em nós. Agora, o inimigo vai fluir. 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 Você vai fluir. Apenas o nosso serviço. Apenas o inimigo vai fluir. Apenas o inimigo vai fluir. Apenas o inimigo vai fluir. Os meus guerreiros estão prontos. Apenas o inimigo vai fluir. Isso ainda não é possível. Nós vamos ver isso. 9 de comando. Permesa. Será que você vai conseguir pegar alguma coisa dele? Até falta de ter o que fazer. Isso também é falta de ter o que fazer. Mandar um carinha só para se aproveitar que não tem guardiça. Esse eu acho que é uma falha do jogo. Porque você pega um carinha só e ele sai dominando como se fosse um exército. Cara, isso é meio retardado. Desgaste. É meio retardado. Na real. Nosso inimigo vai fluir. Show-nos o telefone. Está indo para lá. Tem gente que upou. Governante. Escriba aí no máximo. Também vai baradar então. Vamos, né? Então a gente tem catapulta. Show. Temos... deixa eu ver. Estava falando. Ah, faz logo um negócio de investida. Realmente elas ficam bem fortes. A galera do Yarl. Espera pra caramba. E esse aqui é... Use o regulamento. Manutenção. Do Yarl, né? Os scouts não tem reposição, não. Não. Esses dois aqui então deixa eles mais fortes. Esse aqui substitui o dos tem lá pelo do Yarl, que são bem melhores. E peraí, o que é? Substitui o governante de uma província. Hum, será que morreu algum felice aí? É. Valdr. 60 anos de idade. Nível 7. Local Lloyds. Infelicidade. Bom, podia mandar lá pra cima, né? Aqui não tem ninguém. Fazer, por exemplo, locador fazenda. Tá. Parabéns. Eu sei. É. Eu sei. Não, eu sei. Você pode mandar uma vez em cima. Eu sei. Eu sei. Não, eu sei. Eu sei. Eles estão no inimigo. Nós vamos ver as ruas de arma? Abraçarem eles. Eu teria que tirar essas ruas de arma. Nosso inimigo vai sofrer! Acredito! Nosso inimigo vai sofrer! Reserva, Fereon! Nosso inimigo vai sofrer! Volte para a Glória! Nós pedimos o seu serviço. Exércitos que podem fazer uma bagunça bem. Pegar esse negócio então. Fazendo sopa. A gente já pode consertar. Se você consertar, nem precisa, né? O Paques, né? Nem precisou ofar nada. Não precisa ser robotic! Exertado! Não é British! Ele se deseje para a Glória Irreira! Você tem que ter um inimigo muito forte, pessoal. Você tem que ter um inimigo muito forte. Tira a Wessex da zoeira. Um vento mal traz tanto a sua empresa. Você pode confiar em alguma terra aqui. Para onde vamos? Você pode confiar em nós. Por glória! Confiar em nós! Nossos inimigos irão cair. Tira-se! Por uma vez! Todos os inimigos! Para o Vão Vais! Atacar! Traga a morte! Nós pedimos seu serviço. Abraxá-los! Ataca! Seu presença não é bem-vindo. Ah, sim. Não. É, tem que esperar. Menos influência, menos cinco. Cinco, velho. Menos cinco. Em todas as regiões. Fazer o quê? Tá. Nessa brincadeira aí, ó. O maluco da moral tá tentando vir aqui. É, infelizmente, eu não tomei aquele negócio. Ok, né? Depois a gente vê se pega. E vamos ver. Ah, meu Deus! Meu Deus! Vamos pagar! Você vai investir em nós! Acabou. imediatamente Estão prontos prontos! Traga a morte! Nosso inimigo vai cair! Justo, Martin Ray! Nós ainda não podemos fazer isso! Nós pedimos nosso serviço! Seguido e desejo! O inimigo vai cair! Vai lá! 1.300 e pouco de comida! Assim que é bom! Pela manutenção marota! Eu vou ver! Aqui tem bastante exército! Lá em cima também tem bastante exército! Vamos fazer mais um aqui! Lutar com outro cara exército! Defensor! Moral a defender! Umzinho mais! Minhas guerreiras estão prontos! Prontos, mas não ainda! Morde escudo! Opa! Catapulta, velho! Dando projéteis alcance! Vamos fazer umas duas! A gente vai ver se ela vale a pena! Bastante cavalaria! Dois lanceiros! Carinha que bom! Carinha aqui de arco! Beleza! Vamos ver esse exército aí depois como que vai ficar! Se vai ficar legal! Se vai dar pra dar uns tiros de catapultos! Se vai dar pra explodir os caras! Se eles tem balas especiais que explodem como no Roamy 2! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal! Compartilhe com seus amigos! Links na descrição! Por enquanto é só! Valeu e falou!